Diretamente da minha casa, o meu aniversário de 10 anos Eita que festinha linda que a mãe me deu, tem refri e tem coxinha Manhã já pode, já pode soprar, agora essas velinhas Espera menino, pois está faltando, faltando uma coisinha É o seguinte, quem não trouxe presente nesse aniversário não vai comer não, viu? Vixe agora, não trouxe nada O que você está pegando? A mãe dele falou que quem não trouxe presente não vai poder comer Não! Fica aí seus bestas, talvez ela nem percebe Estou de olho, hein? Porque essa festa aqui eu fiz com o dinheiro do Bolsa Família Traga logo o Samara, mãe me dá uma tesoura Quando abri o presente, dentro tinha uma cenoura Traga logo o Jussara, mãe me dá uma tesoura Quando abri o presente, dentro tinha uma vassoura Ué, é aniversário meu ou da minha mãe? Desculpa, Rodrigo, era a única coisa nova que tinha lá em casa Isso é nova? Não dá nem pra barrer as bolsas de galinha do quintal Vaza, vaza, vai levar uma voadora Vaza, vaza e leva embora essa cenoura Vaza, vaza, vai levar uma voadora Vaza, vaza e leva embora essa vassoura É, agora a festa ficou um pouco sem graça Acho que vou chamar as meninas novamente Ei, gente, podem entrar pra festa Sério? Sim, vamos! Eita que festinha linda que a mãe me deu Tem refri e tem coxinha Manhã já pode, já pode soprar Agora essas velinhas Espera menino, pois está faltando Faltando uma coisinha Foi nessa hora que eu tropecei E o bolo caiu todo na cara da minha mãe Ele acertou na minha cara Vou pegar minha vassoura Mãe, não bata na minha bunda Foi sem querer, me perdoa Ele acertou na minha cara Vou pegar minha vassoura Mãe, não bata na minha bunda Foi sem querer, me perdoa Vaza, vaza Ela ficou assustadora Vaza, vaza Eu vou pegar minha vassoura Eu acho melhor a gente ir embora Vaza, vaza Ela ficou assustadora E da próxima vez, traz presente Rodrigo! Vai limpar aquela bagunça! Eu vou pegar minha vassoura Eu vou pegar minha vassoura Obrigado.